Beleza galera, Papai En aqui, o AX, Tony. A primeira coisa que acontece com o tema catástrofe são as linhas telefônicas e a rede elétrica entrar em colapso. Isso é a primeira coisa que acontece. Então o que o pessoal costuma recomendar, o pessoal que faz satélite, tem muitos satélites aí, por exemplo, o LAPAM, ele só é ligado no final de semana, porque ele é um satélite para esse tipo de emergência. Em caso de catástrofes, ok? Estou dando uma ajeitadinha aqui. Em caso de catástrofes, ele é o satélite responsável por isso. Mas, por exemplo, em caso de catástrofes, você não vai ter uma internet, você não tem o ISS Detector, você não vai ter um monte de programa que você normalmente, às vezes, aqui usa o ISS Detector. Aí hoje eu quis fazer essa gravação para... Inclusive a galera estava comentando sobre isso. Um estava na mata e utilizou isso. Meio que você já sabe o horário que o satélite passa, tá bom? Começa por aí. Você está numa emergência, tá? E você precisa fazer contato com um certo local que você não está conseguindo de maneira nenhuma. Então o que você vai fazer? Você vai pegar o teu HT, vai ficar apontado mais ou menos no horário, ou você deixa ele preso em algum lugar, mais ou menos no horário que você sabe que costuma ter a passagem. Por exemplo, esse horário agora, de 10 às 11 da manhã, é o horário do Alfa Oscar 91 passar. Então, em uma hora, eu vou deixar meu rádio ligado com a antena apontada mais ou menos a sul, ou posso botar ela mais ou menos a oeste, porque eu sei que ele passa nessa passagem de sul, oeste e nordeste. Ou você deixá-la no meio da passagem, deixar ali o rádio e você vai ficar ali corujando, né? Você deixa ali e fica ali corujando. Deixa o som baixinho para não gastar bateria, ou se você quiser, bota o squelch no número 1. Mas assim que você escutar essa, você tem que tirar o squelch. Ou é melhor botar no som baixinho, porque de recepção ele quase não gasta nada, dura muito tempo. Principalmente se for um balfenho que eu estou falando, tá? Então você deixa ele ali. Numa certa hora, o satélite vai estar passando, você vai sentir a portadora do satélite, ou vai conseguir contato com alguém que já esteja querendo fazer contato contigo, que sabe, ó, ele não está conseguindo via rádio, mas com certeza ele vai estar no satélite. Vamos no satélite ver qual é a dele. Aí vai ter alguma pessoa lá, e você aí sim consegue fazer o contato via satélite, sem relógio, sem... Não precisa de relógio, não precisa de internet, não precisa de programa de celular, não precisa de nada. Foi como eu fiz agora. Entendeu? Eu peguei o celular, coloquei ali, deixei gravando. Inclusive tem um... Tem uma pessoa que aparece ali por baixo ali, que eu acho que desligou o meu celular na passagem. Então tem que tomar muito cuidado com isso, com alguém que possa vir a desligar o teu rádio na passagem. Mas eu vou apontar com a seta, na hora do vídeo, que eu peguei aí um fragrante de alguém que foi por baixo aqui da minha cadeira e acho que deu uma desligada nesse celular. Porque de uma hora pra outra eu vi o celular desligado. Ainda bem que eu percebi. Falou? Então fica aí o vídeo, a dica, numa emergência, como se tratar com o satélite. Como fazer com que o satélite funcione numa emergência. Tem que ter uma maneira, não é impossível. É possível. O rádio está aí pra isso. pra essas emergências. Então tem uma maneira correta. E a maneira foi essa que eu filmei hoje e fiz pra vocês aí darem uma olhada. Falou? Um abraço. 73, papainho aqui, um AX. Fiquem com o vídeo. E aí, galera. Beleza? Fazer uma filmagem aqui diferente. Sem usar o ISS Detector, eu vou fazer o Alfa Ska 91. Tá? Isso aí é como se você estivesse aí numa floresta, em algum lugar, sem nada pra se localizar. Aí eu depois vou explicar no vídeo melhor. Vou colocar o celular aqui. Que forma acho que dê pra filmar aí. Eu estou aí. Estou aí? Então vai ser assim. Eu sei que ele vem de sul, esse horário, né? Então o que é que eu vou fazer? Apontar a antena pra sul. E vamos ver o que que rola. Ó, já estou escondendo alguma coisa. Papai Yankee 1, América Xingu. Papai Yankee 1, América Xingu. Papai Yankee 1, América Xilófono. Papai Yankee 1, América Xilófono. Lima União do Fó. Chame Yankee 59, Tony. Tony, Tony. 5-9, José. Muito graças. 5-9. Papai Yankee 1, América Xilófono. Papai Yankee 3, Yankee Delta. 5-9, Tony. Bom dia. Ok, bom dia, Fred. PY1, PY3, Yankee Delta. Papai Yankee 1, AX. 5-9, GG 87. Papai Yankee 5-9, Tony. Ok, Pimentel. 5-9, Papai Yankee, Papai Yankee, Papai Yankee, Papai Yankee, Papai Yankee, Papai Yankee, GG 87. Opa, olha aí. Papai Yankee 5, India Whiskey. Muito graças. Papai Yankee 1, América Xilófono. Papai Yankee 1, América Xilófono. Olá, Fox, é. Olá, Fox, é. Olá, Fox, é. Olá, Foxeco Charlie, Papai Yankee. Alô, Foxeco Charlie, Foxeco Charlie, Papai Yankee. A gente, gente. Caiu o satélite. Não foi lá de cima, não. Olá, Foxeco Charlie. Olá, Foxeco Charlie, Foxeco Charlie. Foxeco Charlie, Papai Yankee 1. Estou chegando fraco? Olá, Foxeco Charlie, Papai Yankee 1, América, xilófono. O satélite já está aqui. Olá, Foxeco Charlie, Papai Yankee 1, América, xilófono. 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 Peguei ele. Satélite só tá lá, ó. Aí vai lá em São Paulo. Placa, placa. 1, Alfa. 1, 2, Papa Índia, mais. 5,9. É. Passou. Passou batido. O telefone parou no meio da gravação. Não entendi nada. O que que aconteceu? Mas tá aí. Foi legal, né? Deu pra gente curtir um pouco aí. Acho que pegou o início. Vou ver aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.